Hey you, what's up? E finalmente nós vamos começar agora uma nova série de vídeos aqui no canal. A gente já tem aí nosso curso de gramática essencial. A gente já iniciou também o projeto de inglês com filmes. E agora a gente vai começar o nosso projeto de inglês com textos. Lembrando que você vai ter PDF, MP3, vai ter aula de análise textual. Enfim, cara, vai ter muita coisa legal aqui no canal. E por isso, eu preciso te pedir, como quem não quer nada, aquele seu like maroto aqui no vídeo. E também que você se inscreva no canal também, né? Que essa é uma forma de você me ajudar, de me deixar feliz. Chama os coleguinhas, chama os contatinhos, chama todo mundo para poder se inscrever no canal. E também ativar o sininho, lógico, que aí você recebe em primeira mão a notificação de quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Ok? Estou contando com você, hein? Então vamos lá. Lembrando o seguinte, gente, é muito importante. Eu vejo muita gente assim, é que não sabe estudar, não sabe aprender. Porque às vezes quando a gente fala, vou aprender com filme, eu vou aprender com texto. A pessoa acha que é só chegar e fazer uma análise do texto, pegar vocabulário, ficar escrevendo. Enfim, falta uma técnica, um método de estudo. Então assim, essa aula é a nossa aula de análise textual. É quando a gente pega aquele texto que eu deixei disponível para você e a gente analisa as frases mais importantes, os pontos gramaticais mais importantes, vocabulário, pronúncia, enfim. Mas essa aula aqui você só deve fazer no sétimo dia ou depois do sétimo dia. Nos primeiros sete dias você precisa ouvir muito aquele texto. Se você não sabe a que texto eu estou me referindo, aqui no link tem o texto a qual se refere essa análise textual. Então, nos primeiros sete dias você vai ouvir bastante esse texto, vai seguir o passo a passo que eu expliquei. Se você não sabe qual é esse passo a passo, porque também não é só ficar ouvindo, tem um passo a passo para você poder acelerar o seu aprendizado, porque são técnicas de aprendizagem acelerada, são técnicas de neuroaprendizagem. Enfim, tem muita coisa legal aí no método que eu te ensino e que eu compartilho. Então é importante você seguir esse método para quê? Para você internalizar o idioma. E aí quando você internaliza, você realmente está aprendendo, você evita a curva do esquecimento. Enfim, tem muita coisa legal que eu não vou entrar aqui no... porque não é o mérito da questão, mas é importante que você saiba que existe toda uma construção de uma metodologia muito poderosa por trás do texto com filmes, do inglês com filmes ou do inglês com textos. A base metodológica é praticamente a mesma. Tem umas coisas diferentes, eu sempre prefiro que você aprenda com filmes, mas o texto também pode te ajudar se você aplicar dentro do meu método. Bem, então, reforçando, sete dias com texto, aplicando o método. Se você não sabe como aplicar o método, tem um link aqui nessa descrição para você aplicar, para descobrir como você aplica esse método. E aí depois que você fez o sete dias de dimensão no texto, você vem e faz essa aula de análise textual. Ok? Então bora começar nossa aula? Então, gente, vamos lá. Primeiro, eu vou trazer alguns pontos da gramagem que aconteceu aqui, que houve nesse texto. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou abrir todos esses daqui. Vou abrir até aqui. Porque foram pontos que apareceram aí dentro. Então assim, aqui a gente está falando de verbo to be. Se você observar, é um texto falando de apresentação. O rapazinho lá está se apresentando e está falando sobre a família dele. Então ele traz estruturas básicas de verbo to be. Ele introduz ali o simple present dos outros, porque verbo to be também aqui no caso é presente. Mas ele traz uma nova estrutura de simple present usado com outros verbos, que daqui a pouquinho eu vou te falar também. Mas primeiro vamos focar no verbo to be. Aqui ele fala I'm, que nada mais é do que a contração do I am. O inglês tem muita contração. Contração é quando você une uma palavra com a outra. Então ao invés de eu falar I am, eu falo I'm. Assim como he is, você fala... Opa! Assim como he is, ao invés de você falar he is, você fala his. Assim como she is, que nada mais é do que a contração do she is. Então aqui o que você está vendo é a estrutura do verbo to be. O verbo to be, que aí a gente pode conjugá-lo com eu. Aí eu vou falar I am, no caso I'm. He is, ele é ou ele está. O I am, só reforçando, né? O I am é o sou ou eu estou. I am a teacher, eu sou um professor. I'm late, eu estou atrasado. He is, ele é ou ele está, his. She is, ela é ou ela está, she's. Ok? Que é a forma contraída. Então o verbo to be, forma simples, tranquila. Lembrando que nos próximos textos eu vou trazer também, a gente vai fazer igual o nosso maior filósofo, o nosso maior pensador que eu gosto de citar em quase todas as minhas aulas. A gente vai fazer por partes, igual o Jack compartilha os seus pensamentos profundos. Vamos por partes, tá? Então não adianta também vir com um monte de estrutura e tal, porque aí vai bagunçar a sua mente. Um ponto importante é que eu tenho uma playlist aqui no canal com mais de 40 aulas de gramática essencial. Então se você ficar em dúvida em algum ponto específico, você tem uma biblioteca gigantesca aí para você poder conferir como que conjuga o verbo passado, presente, futuro, como que usa verbos modais. Tem muita coisa legal aqui no canal, tá? Então dá uma olhadinha aí que isso também pode te ajudar. Bem, continuando aqui, ele fala Brothers Name. Então o que que esse apóstolo foi essa? Essa virgulazinha voadora, como já disse o Marlon na minha uma vez. Essa virgulazinha voadora com esse S. O que que significa isso, então? Isso aí nada mais é quando você quer falar de posse, quando alguma coisa pertence a alguém. Então, por exemplo, ao invés de você falar The car of Honero, o carro do Honero, você fala como? Honero's car. Tá vendo? O inglês gosta muito de diminuir as coisas. Ele não gosta de ficar falando muita coisa. The car of Honero. Honero's car. A boneca da Yasmin. The doll of Yasmin. Opa. Então eu vou falar Yasmin's doll. Tá? Então isso nada mais é do que posse, quando você quer falar que alguma coisa pertence a alguém. Então, Michele. Michele's cell phone. O celular da Michele. Tá vendo? Como que você sabe, aí eu preciso chamar a sua atenção, como que você sabe que esse apóstolo for S não é o... Esse... Do verbo subir, essa forma contraída. Porque normalmente, depois do apóstolo for S, eu tenho um substantivo, eu tenho um objeto. Porque é esse objeto que eu tô falando que pertence a essa pessoa. O celular da Michele. Então observe que após o Szinho, eu tenho um objeto, tá? Então é isso que você tem que ficar ligado e prestando atenção. Gente, não se preocupa muito em tentar decorar, aprender tudo aqui nessa aula não, tá? Eu vejo muito aluno agoniado, quer aprender tudo de uma vez. Calma. Take it easy. Vai com calma. Relaxa. É normal, se você nunca estudou inglês, você olhar tudo assim e ficar... Caramba, é muita coisa. Não é muita coisa. Você só precisa ter constância. Você precisa estudar todo dia. Você precisa fazer a aula de análise textual sempre que você puder, sempre no sétimo dia. Porque o seu cérebro vai se acostumando. Confia no poder do seu cérebro. O que ele só quer, a única coisa que o seu cérebro pede pra você é que você seja consistente, que você estude consistentemente, constantemente, e que você fique em contato com a língua, e que você não se cobre tanto. Se você fizer isso, você vai aprender naturalmente, sem precisar quebrar a cabeça, decorar ou nada. Você vai ver as coisas, você já vai entender, já vai... Quando você menos esperar, você vai estar falando e você vai ter esse ajuste. Nossa, como que isso saiu da minha boca? É porque o seu cérebro já associou, já internalizou. Tá bom? Então, confia em mim. Segura na mão de Deus e vem comigo. E aí, depois ele fala, My family likes her. Bem, aqui eu chamei a atenção para duas coisas. O likes e o her. Primeiro, né, seguindo o Jack aí, vamos por partes. Primeiro, a gente tem o verbo que é gostar. Então, o que que tá falando aqui? Minha família gosta dela. Então, minha família gosta dela. Se você observar, quando eu falo eu gosto, eu falo I like. Quando eu falo você gosta, eu falo you like. Quando eu falo nós gostamos, a gente fala we like. Quando a gente fala eles gostam, they like. Você tá vendo que em português a gente muda tudo. Já em inglês, foi basicamente um. Mas, quando eu estou falando ele ou ela, he, she, ou até o it, que se refere a ele ou ela para coisas e animais, aí o verbo muda. Lembrando que essa é uma frase no presente, tá? Frase presente afirmativa. E aí o verbo que é like, o verbo que é to like, na forma conjugada para eu, você, nós e eles, ficou like, não sofreu alteração. Quando eu estou falando he, she, ou it, muda. Fica likes. Então, a regrinha diz exatamente isso. Verbos, ó, observa isso. Se quiser anotar, verbos no presente, na afirmação, e que na frase estivesse referindo a he, she e o it, a gente acrescenta o s no final desse verbo. Lógico que a gente tem algumas exceções, que não é só acrescentar o s, às vezes tem que acrescentar o es, e es, enfim. Mas essa é a regra geral. Desde que, à medida que aparecer outros verbos aqui, eu vou te explicar, olha, essa regrinha é a mesma daquele do My Family Likes, tá? Eu vou trazendo isso aqui para você. Pode ficar tranquilo. Alright? Então, é só você memorizar isso. Frases afirmativas no presente, e que a pessoa que está executando o sujeito da frase é he, she, e o it, basta acrescentar o s. Right? E depois eu trouxe o her, que nada mais é que o dela, né? A minha família gosta dela. Eu só quis chamar a atenção porque o her é um pouquinho diferente aí. Nem que ele é diferente, ele foi introduzido aí nesse texto para a gente poder começar a ver os pronomes. Beleza? Mas vai ter mais pronomes, eu vou trazendo mais isso para você. E aí, aqui eu quis trazer alguns vocabulários. Na verdade, são vocabulários que estão no texto, eu só quis complementar com alguns outros vocabulários que também fazem parte aí da família, né? Então, você viu aí que ele falou brother and sister, que nada mais é que irmão e irmã. Depois ele falou father and mother, tá? Então, uma outra forma de você falar father é dad, e uma outra forma de falar mother é mom. Tem outras formas também, daddy e mommy que são mais para criancinhas, tá? Mas father and mother é uma forma mais formal, uma forma mais adulta da gente dizer, digamos assim, né? Depois eu tenho aqui parents. Ah, parents ele é um falso cognato, tá gente? Parents. A gente pensa que é parentes, mas não é. Parents significa pais. E o relatives, que é uma coisa que não tem no texto, que significa parentes. então eu quis trazer só para você não ter essa confusão e não usar isso como uma forma de cognato errada, tá bom? Cognato é quando é uma palavra em inglês é parecida com o que é em português. Por exemplo, communication, comunicação. Ok? Bora continuar aqui, depois eu tenho salesperson. Ah, aqui eu trouxe algumas profissões para vocês. Salesperson, teacher and student. Você viu que a gente está, é muito legal trabalhar com textos, eu prefiro com filmes, mas os textos é porque ele vai trazendo exatamente os tópicos, né? Então ele trouxe falando sobre a família, ele trouxe falando sobre profissões, trouxe alguns pronomes, trouxe o verbo de chubir. É legal por causa disso, né? Mas eu prefiro com filme, tá? Lembre-se disso. E aí lembrando que eu também tenho aqui uma série de aulas com filmes porque o filme ele traz o listening mais real, o listening da vida real como as pessoas realmente falam, ele traz expressões, gira, traz palavrão, você vai aprender de tudo com o filme. Isso que é o legal. Já o texto ele é mais quadradinho, né? Ele vai por partes mesmo. Depois eu tenho aqui estado civil, né? Eu tenho married, que é casado, e aí eu não lembro, eu acho que ele não fala single, ele não fala single. Então single significa solteiro. Então eu já estou trazendo um contraponto para você. Married, que é casado, e single, que é solteiro. E aí ele fala que I have a girlfriend, eu tenho uma namorada. E aí se fosse namorado seria boyfriend, tá? Girlfriend and boyfriend. E aqui pronúncia, gente. É legal que na aula das nossas análises eu vou trazer algumas palavras específicas para você ficar atento na pronúncia. Por que algumas palavras? Porque é muito comum quando o aluno está começando e ele quer pegar palavra por palavra. Nossa, como que é essa palavra? Como que é aquela? Gente, relaxa. Você só vai conseguir pronunciar bem o idioma se o seu ouvido estiver acostumado, se ele estiver calibrado com o idioma. Se não estiver, você não vai conseguir pronunciar muito bem, entende? Então você precisa ir por partes. Aqui são palavras importantes desse texto para você começar a se acostumar com isso. Isso eu estou falando principalmente para quem nunca estudou inglês, tá bom? Se você já estudou, é bom você também fazer toda essa aula para você pegar alguma coisa que talvez você não sabia ou que você não se lembrava. Então vamos lá. Ah, e aqui a gente tem aqui nosso tão temido TH, né? O with. Esse TH, ele é simples. Nada mais é do que você colocar a língua entre os dentes. Ó, eu tenho um espelho aqui do lado, eu estou olhando para ele aqui. para ver se eu estou mostrando para você da forma correta. Ó, você vai colocar a língua entre os dentes. Assim, ó. Não precisa colocar muito, né? Tem gente que faz... Não precisa tanto, assim. Você coloca a língua entre os dentes, só a pontinha dela, e você sopra. TH, TH, TH. É esse o som. TH, TH. With. 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 Tá? É uma coisa que eu vejo muitos alunos falando, ah, eu não consigo, eu não sei fazer, mas não pratica, tá? Para você conseguir pronunciar qualquer som, principalmente esses sons que a gente não tem em português, por exemplo, o TH a gente não tem em português, você precisa praticar. Não é só, ah, tentei, não consegui. Não. Vai na frente do espelho, pega o espelho e fica falando. Sopra, ó. Só que você não vai soprar formando essa boca redonda. Você coloca a língua entre os dentes e sopra. Com a boca meio aberta. Você não precisa fazer o biquinho de sopro que a gente faz. Deixa a boca meio aberta e sopra. Tá? Então, vamos lá. Pratique isso daí. Depois a gente tem aqui o Merit. Eu queria chamar a sua atenção para o D. Normalmente, o D e o T ele tem um som muito leve, ó. T, T, T. Merit. 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 T, T. Porque às vezes eu ouço o Alonso falando Merit. Merit. Não, não é D. Não é esse D. Não é esse D forte. Ele é bem leve. Merit. E muitas vezes eles nem falam, tá? Esse D, esse T no final. Merit. Depois eu tenho Great, que é igual ao T que eu acabei de falar. Great. T, T. Great. Tá? Ele é bem leve. E o R, porque eu tenho o H, né? Muitas das vezes, na maioria das vezes, esse H tem um som de R. É hospital. Her. His. Tá? Então, ele tem esse R. Não é bem o R do português. Então, R. R. Né? Ele é muito parecido com esse Rzinho do português. Rato. R. Tá? E eu tenho o R no final. Esse R. R. Esse R de interior do Brasil, né? Do interior do português. Her. Her. Ok? Então, fique muito ligado a esses sons, que são sons bem importantes. E é um pouquinho diferente do som que a gente tem em português. Bem, gente. Então, é isso. É isso que eu precisava chamar a sua atenção. É assim que a gente estuda análise, né? Porque quando a gente fala aprender com filme, aprender com texto, não é só você sentar e ficar olhando, anotando. Ah, essa palavra significa isso. Não. Internaliza. Aplica o meu método. Segue o passo a passo que eu te ensino, que eu te mostrei como que você faz. Que aí você tá colocando o idioma no seu inconsciente. Tá internalizando ele. Tá trabalhando a curva do esquecimento. Evitando a curva do esquecimento. Enfim, tem um monte de coisa legal aí. Recuperação de memória. Repetição espaçada. Que vai te ajudar a memorizar as falas, as frases, o significado dessas frases. E aí depois você só faz essa análise textual, que é focando em alguns pontos do texto. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, coloque aí no comentário. Fala o que você achou dessa aula. Se você tem alguma dúvida também, coloque nos comentários que eu tiro as suas dúvidas. E você pode se lembrar de não se esquecer de se lembrar e se inscrever no meu canal. Deixar o seu joinha aí no vídeo, ok? Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.